Eu não tenho mulher, mas tenho um menino Que não me dá sossego e não me deixa em paz Tudo que eu faço pra me disfarçar O menino aparece pra me atrapalhar Na primeira esquina, pertinho de casa Com uma garota, estava namorando Na boquinha dela, quando eu fui beijar O menino aparece pra me atrapalhar Pai! Deixa que é, menino! O que você tá fazendo aí? Você não tá vendo, menino? Que eu tô medindo quem é que tem boca maior Você começa a me sondar que você vai ganhar do teu, hein? Feição do Messubá Que menino besta, gente! Dentro da lotação quase que eu caio Não caí porque as meninas seguraram eu No colo de uma delas quando eu fui sentar O menino aparece pra me atrapalhar Pai! E eu não tô falando Que quando eu uso da farinha O capeta carrega o saco O que você quer, menino? Eu sou o papai e a mãe Você não tá vendo, menino? Que eu tô querendo sentar no colo daquela moça bonita Mas que menino besta, gente! Na praça da cidade quase que eu desmaio Quando uma moça chamava por mim Quando eu fui em frente que eu fui abraçar Foi o diabo do menino pra me atrapalhar Papai! Ah, filho de um bom Agora eu não aguento mais E eu nasci, papai O que você tá fazendo aí? Eu não tô fazendo e nem vou fazer Seu filho no bisome Você vai ver quando chegar em casa Seu fedorento Pode deixar Eu já vi tudo E matar de pai e filho Nós dois são dois sem vergonha Não tem jeito, não Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito Eu já vi tudo 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 Obrigado.